Siena 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 Arremesso 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 Campanha 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 Definitivamente 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 Morte 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 Surpreender 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 checkout C equation C d E t E t E t E t E t E Cap� C d E t E t E t E Cap� Fabricante 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 Cena Cena Arremesso Arremesso Campanha Campanha Definitivamente Definitivamente Morte Morte Surpreender Surpreender Nem Nem Leão Leão Capítulo Capítulo Fabricante Fabricante Nenhum 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 Cheiro 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 Padronizar 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 Equipamento 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 Gerente Acima 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 Unir 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 Multidão 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 Prejuízo 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 Plasão 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 Nenhum 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 Cheiro 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 Padronizar Padronizar Equipamento 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 Gerente Gerente Acima 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 Unir 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 Multidão 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 Plasão Plasão Reclamar 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 Grito 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 Faculdade 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 Rápido 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 Marinho 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 Nós 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 Salto 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 Dispositivo 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 Intentar Lida 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 Reclamar Reclamar Grito Grito Faculdade Faculdade Rápido Rápido Marinho Marinho Nós Nós Salto Salto Dispositivo Dispositivo Intentar Intentar Lida Lida Compartilhas 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 A A Em direção A Em direção A Em direção A Em direção a Selvagem 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 Cabelo 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 Cantares 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 Pressa 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 Hospedeiro 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 Hora 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 Partida 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 Compartilhar 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 A A Em direção a Em direção a Em direção a Em direção a Selvagem 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 Cabelo Cabelo Perdido Sedejú Os Cantares 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 Hora Partida Partida Robô 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 Sombrio 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 Mensagem 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 Mostro 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 Desenvolvimento 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 Inferior 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 Arranjo 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 Alvorcer 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 Frase 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 Robô Robô Sombrio Sombrio Mensagem Mensagem Monstro Monstro Desenvolvimento 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 Frase Etreente Etreente Assim com a cabeça Assim com a cabeça Assim com a cabeça Assim com a cabeça Amedrontar 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 Responder-se 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 Avançar 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 Favorito 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 Grávida 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 Fáė Fáňa 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 Rútajrum Ruteiro 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 Vela 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 Clima 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 Acene com a cabeça Acene com a cabeça Amedrontar Amedrontar Responder Responder Avançar Avançar Favorito Favorito Grávida Grávida Falha Falha Ruteiro 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 Vela 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 Clima 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 Função 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 Poeta 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 Lysho 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 Planeta 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 Genético 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 Pecoc 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 Topicu Topicu Tópico Tópico Confundir 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 Piloto 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 Palácio 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 Função 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 Poeta Poeta Plata Lixo 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 Planeta 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 Genético Genético Pacote Pacote Tópico Tópico Confundir Confundir Piloto Palácio Palácio Indicar 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 Série 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 Libra 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 Susto 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 Ego 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 Molhado 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 Calma 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 pia 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 ano 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 indicar indicar sério sério explosão explosão libra libra susto susto eco eco molhado molhado calma calma pia 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 ano 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 idioma 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 do mar do mar do mar do mar oriental 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 esperança 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 cliente 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 camera 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 Erros 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 Evita 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 Basketball 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 Explorar 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 Idioma Idioma Do Mar Do Mar Oriental Oriental Esperança Esperança Cliente Cliente Câmera 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 Erros Erros Evita 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 Basketball 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 Explorar 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 Favor Favor favor, 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 advertir, 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 sucesso. Sucesso, 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 característica. 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 Orgulho. 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 Fada. 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 Carimbo. 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 Do. 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 Órgão. 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 Mundo. 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 Favor. Favor. Advertir. Advertir. Sucesso. Sucesso. Característica. Característica. Orgulho. Orgulho. Fada. Fada. Carimbo. Carimbo. Do. 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 Órgão. Órgão. Mundo. Mundo. Dobra. 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 Também. 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 D. 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 Transiunte. 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 Refeição. 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 Corrigir. 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 Apoio, suporte Apoio, suporte Apoio, suporte Apoio, suporte Esboço 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 Em 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 Sensato 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 Dobra Dobra Também D D Transiunte Transiunte Refeição Refeição Corrigir Corrigir Apoio, suporte Apoio, suporte Esboço 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 Em Em Sensato Sensato Latidum 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 Quer 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 Relativo 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 Relógia 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 Descordar 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 Metron 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 Ovelha 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 Pastores Nascimento 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 Conteúdo 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 Latido Latido Quer Quer Relativo Relativo Relógio Relógio Discordar Discordar Metrô 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 Ovelha Ovelha Pastores 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 Nascimento Nascimento Conteúdo Conteúdo Golpe 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 Engenharia 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 Louco 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 Perto, 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 perto. Atenção, 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 atenção. Assustador, 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 esboço, projeto, esboço, projeto. Folha. 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 Aro. 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 Curioso. 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 Golpe. Engenharia. 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 Louco. Louco. Perto. 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 Negarão. Emensão, pintor. C Воz. Perto. Escoço, pintar, 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 pintar. Emensão, pintar, pintar. Escoço, pintar, pintar. Sim, pintar. Aço. Ferreira. Aro. 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 Curioso Curioso Mascarar 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 Tentativa 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 Preço 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 Negligência 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 Brilhante Silencioso 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 Continente 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 Top 1 Top 1 Top 1 Top 1 Tradicional Tradicional Mascarar Tentativa Tentativa Preço Negligência 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 Brilhante Brilhante Silencioso 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 Continente 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 Top 1 Top 1 Top 1 Part 2 Pass Discar 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 Ruz, 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 Traço, Traço, Traço. Traço, Terra, 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 Ebalha, 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 Ebalha. Ebalha, 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 Ebalha. Romance, Romance. Superado. 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 Gruggeta. 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 Morto. 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 Necessário. 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 Necessário Discar Discar Rude Rude Traço Traço Terra Terra Abelha Abelha Romance Romance Separado Separado Grujeta Grujeta Morto Morto Necessário Necessário Ilha 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 Criança 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 fraco 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 Flutuador 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 Posição 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 Formiga 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 Parlamento 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 Turista 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 Ilha Ilha Vista Vista Criança Criança Droga Droga Fraco Fraco Flutuador 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 turista turista chevair 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 suavemente 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 esfarrapado 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 culcar 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 educado 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 ou 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 não mais não mais não mais não mais não mais lobo 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 Assistência 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 Desajo 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 Cheveiro Cheveiro Suavemente Suavemente Esfarrapado Esfarrapado Culcar Culcar Educado Educado O Ou Não mais Não mais Lobo Lobo Assistência Assistência Desejo 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 Representar 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 Pensar 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 Profundo, profundo, uma, 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 braço, braço. Braço, braço, que, 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 médico. Médico, médico, médico. Balão, balão, balão. Balão, balanço. Balanço, balanço. Sobre. 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 Representar. Representar. Pensar. Pensar. Profundo. Profundo. Uma, 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 braço, braço. Que. Que. Médico. Médico. Balão. 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 Balanço. Balanço. Sobre. Sobre. Urgente. 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 Arma de fogo. Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Relação 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 Cidadão 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 Helicóptero 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 Resgatar 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 Lixo 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 Pote 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 Submarino 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 C C C C C Urgente 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 Arma de fogo Arma de fogo Relação Relação Cidadão Cidadão Helicóptero Helicóptero Resgatar Resgatar Lixo 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 Pote 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 Submarino Submarino C C C Estrondo 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 Concentravo 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 Salgave Solgave 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 Ferro 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 Sexo 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 Engenheiro 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 Pombo 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 Trancar 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Prova 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 Estrondo Estrondo Concentrado Concentrado Salgado Salgado Ferro Ferro Sexo Sexo Engenheiro Engenheiro Pombo 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 Trancar Trancar Nave espacial Nave espacial Prova 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 Pequeno 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 Diretor 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 Vida 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 Frequência 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 respirar 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 bestão 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 cajado 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 maravilha 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 levantar 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 coleção 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 pequeno pequeno diretor diretor vida 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 frequência 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 respirar respirar bastão 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 cajado 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 maravilha 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 levantar 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 deslizar 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 Bif 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 Onça 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 Arquiteto 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 Contemplar 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 Poesia 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 Graduado Graduado Brilho 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 Osso 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 Passeio 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 Deslizar Deslizar Bif Bif Onça Onça Arquiteto Arquiteto Contemplar Contemplar Poesia Poesia Graduado Graduado Brilho Brilho Osso Passeio 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 Marinheiro 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 Arma 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 Superfície 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 Diferente 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 Caverna 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 Recibo 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 Pele 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 Sorriso 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 Eleção Eleção Marinheiro 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 Arma Arma Limite Limite Superfície Superfície Diferente Diferente Caverna Caverna Recibo 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 Pele 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 Metade 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 Crescimento 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 Célula 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 Transmissão 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 Interpretar mal Interpretar mal Interpretar mal Interpretar mal Você 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 Precisar 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 Aferir Aferir-se 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 Estado 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 Enigma Enigma Metade Metade Crescimento Crescimento Célula Célula Transmissão Transmissão Interpretar mal Interpretar mal Você Você Precisar Precisar Aferir Aferir Estado 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 Nuvem 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 Para atrás 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 Chocar Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Suspiro 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 Futuro 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 Público 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 Devidamente 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 Permanecer 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 Único 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 Nuvem Nuvem Para trás Para trás Chocar Chocar Meio ambiente Meio ambiente Suspiro Suspiro Futuro Futuro Público Público Devidamente Devidamente Permanecer Permanecer Único Único Membro 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 Oficina Reunir 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 Véspera 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 Todos 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 Amostra 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 Aventura 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 Lembrar 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 Tudo 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 Mais velho Mais velho Mais velho Mais velho Membro Membro Oficina Oficina Reunir Reunir Véspera Véspera Todos Todos Amostra Amostra Aventura Aventura Lembrar 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 Tudo Tudo Mais velho Mais velho Aceitar 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 Força 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 Herói 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 Jardim da Infância Jardim da Infância Jardim da Infância Jardim da Infância Nomear 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 Imaginação 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 Bastante 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 Queloroso 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 Polgás 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 Aranha 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 Aceitar Aceitar Força Força Herói Herói Jardim da Infância Jardim da Infância Nomear Nomear Imaginação Imaginação Bastante Bastante Caloroso Caloroso Polgás Polgás Aranha 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 Linha 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 Pé 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 Aldeia 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 Valioso 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 Oxigênio 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 Comprimido 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 Afiado 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 Resposta 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 Jarro 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 Falta 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 Linha Linha Pé Pé Aldeia Aldeia Valioso Valioso Oxigênio Oxigênio Comprimido Comprimido Afiado 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 Resposta Resposta Jarro Jarro Falta 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 Aceita Aceita Energia 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 Realmente 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 Ra 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 Culpa 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 Roda 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Galão 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 Exatamente Exactamente Aceita Aceita Energia Energia Realmente 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 Rã Culpa Culpa Desenhar Desenhar Roda Roda Jardins Lógico Jardins Lógico Galão Galão Joalheria 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 Conchão 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 Faço 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 Destruir-se 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 Até 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 Mês 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 Reciclar 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 Cópia De Cópia De Cópia De Cópia De Casamento 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 Visita 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 Joalheria Joalheria Conchão 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 Faço Faço Destruir-se Destruir-se Até 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 Mês 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 Reciclar Reciclar Cópia De Cópia De De Casamento Casa Casamento Visita Visita Restaurante 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 Agência 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 Círculo 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 Tempestade 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 Princesa 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 Arranha-seu 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 Doença 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 Trigo 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 Arregra Arregra Regra Laço 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 Restaurante 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 Agência Agência Círculo 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 Tempestade 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 Pestade Arranha-seu Círculo 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 regra laço vidro 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 descanse em paz descanse em paz descanse em paz descanse em paz engraçado 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 ficar de pé ficar de pé ficar de pé ficar de pé recitar 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 importam 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 golf 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 justa 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 sem desempenho 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 assim Assim Vidro Descanse em paz Descanse em paz Engraçado Engraçado Ficar de pé Ficar de pé Recitar Recitar Importam Importam Golf Golf Justa Justa Desempenho Desempenho Assim Assim Guia 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 Fábula 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 Expedição 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 Esmagaço Esmagás 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 Reescreveres 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 E E E E Placa 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Prisão 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 Estalar 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 Guia Guia Fábula 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 Expedição 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 Esmagás Esmagás Reescrever 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 Negócio Prisão Prisão Estalar Estalar Juntos 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 Fris 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 Isto 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 Brigo 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 Corrida 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 Dificuldade 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 Borda Borda Estabelecer 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 Projeto 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 Automóvel 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 Juntos Juntos Referir-se Referir-se Isto Isto Perigo Perigo Corrida Corrida Dificuldade Dificuldade Borda Borda Estabelecer 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 Projeto 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 Automóvel 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 Cooperação 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 Debicar. 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 Convite. 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 Livro. 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 Propósito. 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 Passatempo. 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 Trabalhos. 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 Completo. 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 Massa. 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 A não ser que. A não ser que. A não ser que. A não ser que. Cooperação. Cooperação. Dedicar. Dedicar. Convite. Convite. Livro. Livro. Propósito. 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 Passatempo. Passatempo. Trabalhos. Trabalhos. Completo. Completo. Massa. Massa. A não ser que. A não ser que. Bem sucedido. Bem sucedido. Bem sucedido. Bem sucedido. Olavo. 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 Piedade Piedade Capacete 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 Humor 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 Marizo 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 Ordenar 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 Presente 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 Científico 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 Bem-sucedido Bem-sucedido Ao lado Ao lado Poluir-se Poluir-se Piedade Capacete Capacete Humor Humor Marido 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 Ordenar Ordenar Presente Presente Científico 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 Despacho 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 Interruptor 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 Charme 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 dor 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 mosca 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 tido do pé tido do pé tido do pé tido do pé qualidade 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 entejar 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 nós 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 interromper 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 Despaixo Despaixo Interruptor Interruptor Charme Charme Dor Dor Mosca Mosca Vida do pé Vida do pé Qualidade Qualidade Enterrar Enterrar Nós Nós Interromper Interromper Abuso 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 Estéreo 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 Para 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 Reserva 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 Opinião Suparação 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 Tela 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 Amizade 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 Postar 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 Poluição 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 Abuso Abuso Estéreo Estéreo Para Para Reserva 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 Opinião Opinião Suparação Suparação Tela 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 Amizade Amizade Postar Postar Poluição 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 sangue geneticamente geneticamente condição 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 honestidade 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 agora 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 embruso 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 Negativo 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 Mudança 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 Geleia 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 Touro 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 Sangue 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 Geneticamente Geneticamente Condição Condição Honestidade 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 Agora Agora Embrulho Embrulho Negativo 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 Mudança 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 Geleia 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 Touro Touro Solteiro 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 Grama 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 Experimentares 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 Torta 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 Trimestre 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 Sela 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 Parceiro 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 Sofra 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 Deixei 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 Solteiro Solteiro Grama Grama Experimentar Experimentar Torta Torta Poder Poder Trimestre Trimestre Sela Sela Parceiro Parceiro Sofra Deixei Deixei Cachorro 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 Microfone 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 Conto 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 Consciente 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 Luvã 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 Posso 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 Sentar 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 Habilidade 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 Miserável 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 Concha 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 Cachorro Cachorro Microfone Microfone Conto Conto Consciente Consciente Luvã Luvã Posso 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 Sentar Sentar Habilidade Habilidade Miserável Miserável Concha Concha Concha